Que é o som car? Que é o som car? Carreta Explosão. Reboque Amigos do WT. Didi e Alex Rodrigues, agitando só as melhores. Aí fiel, abraça essa daqui, mané. É o sete do WT. Aí Didi ali, ó. Reboque Amigos do WT. Fudeu pra soltar essa equipe, mané. O WT apareceu. Não tá sabendo quem que chegou? Amigos do WT. É o terror. Não tá sabendo quem que chegou? Amigos do WT. É o terror. Juntou com a sua torcida. É o terror. Amigos do WT. O Brasil é o terror. Juntou com a sua torcida. É o terror. Amigos do WT. É o terror. Não tá sabendo quem que chegou? Amigos do WT. É o terror. A sensação de Mato Grosso. No campo chegou. No campo chegou. Amigos do WT. O, o, é o terror. Se der mole, leva gol. Se mosca, fica perdido. Se der brecha, camarada. Vocês vão sair fodidos. Reboque, amigos do WT. Mais uma força. Que é o soncar. Que é o soncar. Mato Grosso fazendo os revoltes. Mato Grosso. Já chegamos em campo. Estamos prontos pra vencer. Só guerreiro fiel do time do WT. A tropa tá formada. O time é de campeão. Avança. Não desiste. Tem o apoio dos irmãos. A torcida é fiel. É a maior de Cuiabá. Mas chega, se organiza. E bota o bicho pra pegar. A torcida é fiel. Divulgo pra você. Terror de Mato Grosso. Seus amigos do WT. Torcida é fiel. Divulgo pra você. Terror de Mato Grosso. Seus amigos do WT. Torcida é fiel. Divulgo pra você. Terror de Mato Grosso. Seus amigos do WT. Joga igual seleção. E só tem jogador caro. Eu vou te apresentar. O mais brabo do estado. Onde o ataque humilha a zaga. Não deixa passar. Eu já vou falar o nome do maior de Cuiabá. Onde o ataque humilha a zaga. DJ Alex Rodrigues. Agitando só as melhores. Amigos do WT. Tá difícil de parar. O objetivo é um só. E nós vai finalizar. Amigos do WT. Tá difícil de parar. O objetivo é um só. E nós vai finalizar. Amigos do WT. Tá difícil de parar. O objetivo é um só. E nós vai finalizar. Os cara que dá medo. Que mete gol sem dó. Vai passar vergonha ou vai perder por W.O. Os cara que dá medo. Que mete gol sem dó. Vai passar vergonha ou vai perder por W.O. Nós mesmo que é o terror. No MT queimado é a nós. Tipo o Real Madrid. Nós é os cara que destrói. Bateu. Cruzou. Chutou. Entrou pro gol. Mais um do WT. E os comédia me focou. Bateu. Cruzou. Chutou. Entrou pro gol. Mais um do WT. E os comédia me focou. Bateu. Cruzou. Chutou. Entrou pro gol. Mais um do WT. E os comédia me focou. Quem mandou chamar. Se arrependeu. E fudeu. WT apareceu. Quem mandou chamar. Se arrependeu. E fudeu. WT apareceu. Quem mandou chamar. Se arrependeu. E fudeu. WT apareceu. Visão de D. Alex Rodrigues. Tá dando o que falar. Nossa última revoada lá. Meu parceiro. Porra. Comentário tá rolando. Papo real. Ela viu que o nós mete. Fim e bolado. Soca tudo no útero dela. Ela viu que o nós mete. Fim e bolado. Soca tudo no útero dela. Ficou emocionada. E comentou com as colegas. Ficou emocionada. E comentou com as colegas. E agora as coleguinhas. Tão tudo aqui no zap. Querendo putaria. E querendo sal. Sacanagem. Querendo sacanagem. Querendo sacanagem. Faz a... Faz a... Carreta Explosão. Faz a... Faz a fila e vem. Vem dar pro dentinho pro Alex Rodrigues também. Faz a fila e vem. Faz a fila e vem. Vem dar pro dentinho pro Alex Rodrigues também. Faz a... Faz a fila e vem. Faz a fila e vem. Vem dar pro dentinho pro Alex Rodrigues também. Faz a, faz a fila e vem, faz a fila e vem Vem dar pro dentinho pro Alex Rodrigues também Ela sentou com muita força por cima do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou DJ Alex Rodrigues, agitando só as melhores Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou Não quebrou, 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 meu pau Faz a, faz a fila e vem, faz a fila e vem Vem dar pro dentinho pro Alex Rodrigues também Faz a, faz a fila e vem, faz a fila e vem Vem dar pro dentinho pro Alex Rodrigues também Fui na casa dela fumar um skunk com ela Ufar uma narguilha junto com as amiga dela O crime tava bom, o ritmo envolvente Ela olhou pra mim, 22 eu tô carente Liguei, liguei a minha nave, entrou no ar condicionado Pode ficar tranquila que está tudo preparado Entrei no cinco estrela, ela ficou impressionada Falei, falei, fica tranquila, hidromassagem tá ligada Vou bolar outro skunk pra tu ficar relaxada Ela falou, tô louca, tô pronta, tô preparada Ela falou, tô louca, tô pronta, tô preparada Foi piroca lá dentro, foi piroca lá dentro Ela sentou e rebolou na pica de um ex-detento Foi piroca lá dentro, foi piroca lá dentro Ela sentou e rebolou na pica de um ex-detento Senta com talento, senta com talento Vai descendo e rebolando na pica de um ex-detento Senta com talento, senta com talento Vai descendo e rebolando na pica de um ex-detento Senta com talento, senta com talento Vai descendo e rebolando na pica de um ex-detento DJ Alex Rodrigues, agitando só as melhores Eu vejo tu fazendo graça, com as tuas amigas tu joga piada Não entendo que tanto tu quer, a minha vida mandada safada Tô coelho no claro no escuro, você chegou querendo a parada Pega o papo da MC Raíssa, tá? Vou passar as barras e se ronca, meta a porrada Vou passar as barras e se ronca, meta a porrada É só cinco minutinhos e eu acabo com a tamarra Vou passar as barras e se ronca, meta a porrada DJ Alex Rodrigues, agitando só as melhores Acabo com a tamarra Vou passar as barras e se ronca, meta a porrada Vou passar as barras e se ronca, meta a porrada É só cinco minutinhos e eu acabo com a tamarra É só cinco minutinhos e eu acabo com a tamarra E agora eu vou lhe dar um cacete, tá bom? Aquele forte abraço, Celso Pancadão Me chamou de macho escroto, falou que não quer me ver Terminou comigo à toa, hoje tu vai ter o porquê Reboque amigos do WT Agora tu vê, sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT Agora tu vê, sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT Agora tu vê, sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT Além de machuca, chota, nóis machuca coração Além de machuca, chota, nóis machuca coração Além de machuca, chota, nóis machuca coração DJ Alex Rodrigues, agitando só as melhores Agora tu vê, agora tu vê, sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT Agora tu vê, agora tu vê, sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT Agora tu vê, agora tu vê, sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT Elas tão brigando entre si, pra ver quem fode burro E o culpado disso tudo, você sabe que é o pai Eu vou ter que confessar, dão papo na moral Eu vou ter que confessar, então me não me leve a mal As novinha do Pranalto, fode marca do Pedregal As novinha do Pedregal As novinha lá do B, ela fode marca do Industrial As novinha DSN, fode marca do Tijucal Ela vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau As novinha do Pranalto, fode marca do Pedregal As novinha lá do B, ela fode marca do Industrial Ela vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau As novinha do Pranalto, fode marca do Pedregal As novinha lá do B, ela fode marca do Industrial DJ Alex Rodrigues, agitando só as melhores Pela cara na boca, elas falam que não machuca Vem no fode chupa, vem no fode chupa Pela cara na boca, elas falam que não machuca Vem no fode chupa, vem no fode chupa Pela cara na boca, elas falam que não machuca No jeito que elas gostam pra elas entrarem no clima Naqueles piques O ritmo gostoso em geral já parou pra escutar O ritmo gostoso em geral já parou pra escutar Igual não tem, melhor não há Vem jogando essa bunda no ritmo Cuiabá Igual não tem, melhor não há Gerson Car Gerson Car Timo Cuiabá Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Essa bunda no ritmo Cuiabá Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Essa bunda no ritmo Cuiabá Fica de quarto com a mão no chão Joga esse bundão Não para, só vem jogando Empina essa bunda Reboque amigos do WT Te empurrando Empina essa bunda que o Deus vai te empurrando Fica de quarto com a mão no chão Não para, só vem jogando Fica de quarto com a mão no chão Não para, só vem jogando DJ Alex Rodrigues Agitando só as melhores Não tem jeito Bonito, marrento, cheiroso, trajado As novinha perde a linha Eu broto no baila, ela joga na cara Querendo me dar xerequinha Então vem tomando novinha No meio dessa bucetinha Eu sei que tu gosta de fuder Então toma só sacadinha Que tu vai ficar maluquinha Pode ter certeza que depois de hoje Tu não sai mais da favelinha Então vem tomando novinha No meio dessa bucetinha Eu sei que tu gosta de fuder Com estrelha que te deixa mais safadinha Vai tomando, então vai tomando 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 Então vem tomando Vai tomando, então vai 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 tomando No meio dessa bucetinha P.J. Alex Rodrigues Agitando só as melhores Ela passa o tempo todo Com o telefone na mão Ela fica o tempo todo Com o telefone na mão Fazendo pose Cara um coraçãozinho Jogação fazendo pose Cara um coraçãozinho Jogação fazendo pose Reboque amigos do WT Ela passa o tempo todo Com o telefone na mão Jogação fazendo pose Joga-me pro roco E eu te salve forte Fazendo pose, cara, um coraçãozinho Jogação, fazendo pose, cara, um coraçãozinho Jogação, fazendo pose, cara, um coraçãozinho DJ Alex Rodrigues, agitando só as melhores O cara fica mandando mensagem, ligando sem parada, né? Não sabe que tem que pedir o pix dela Ela responde na hora, DJ Ele falou que não vai mais ligar, não vai procurar, não vai mandar mensagem Ele falou que não vai mais ligar, não vai procurar, não vai mandar mensagem Achando que ela se importa, que ela vai sentir saudade Achando que ela se importa, que ela vai sentir saudade Tá enganado, coitado, tá iludido O mensagem que ela gosta é a de pix recebido Tá enganado, coitado, tá iludido Tá enganado, coitado, tá iludido O mensagem que ela gosta é a de pix recebido O mensagem que ela gosta é a de pix recebido Toma pix, cachorra E vem sentando O DJ do baile que é a faixa preta do mano Toma, toma pix, cachorra E vem sentando O DJ do baile que é a faixa preta do mano Liga pra ela, ela não atende Manda mensagem, ela ignora DJ Alex Rodrigues Agitando só as melhores Pede o pix dela que ela responde na hora Liga pra ela, ela não atende Manda mensagem, ela ignora Liga pra ela, ela não atende Manda mensagem, ela ignora Pede o pix dela que ela responde na hora Faz mais estrago que rajada de fuzil A bunda dela é verdadeira a explosão Quando ela empina e joga o cabelo pra trás E bota a mão no joelhinho Cuidado, cuidado Só rajadão Essa raba é um canhão Carreta explosão Mais uma força Que é o som car Que é o som car Tenta, 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 tenta Só rajadão Essa raba é um canhão O baile para pra ver Ela dando um cidadão Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado DJ Alex Rodrigues Agitando só as melhores Ela dando um cidadão Ela dando um cidadão Cinco namorão Sinta na moral, sinta, sinta, sinta na moral Sinta na moral, sinta, sinta, sinta na moral Sinta na moral, sinta, sinta na moral Ela dando um sentadão Aquele forte abraço, Marcinho 47 Botadinha, botadinha, botadinha Reboque amigos do WT Botadinha, botadinha, botadinha Botadinha, botadinha DJ Alex Rodrigues, agitando só as melhores Se wants to go to the案 Coaties consumidores, agitando só as melhores Leyendo, группa de here Tenta, sinta, 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 sinta na moral E os jato, são mais grandes E as melhoresri Beto de, porradas, armazes e os anos onde se tornou Cada dia é um golpe novo que lança essas piranhas Levei ela pro bailão, depois eu levo pra minha casa Pra mostrar quem que manda Que nóis fuma e transa Que nóis fuma e transa Foi só que eu botar no estatuto, a amiga tá na minha cama Que nóis fuma e transa Que nóis fuma e transa Que é o som car, aqui sim tem qualidade Calma vai, que nóis fuma e transa Que nóis fuma e transa Foi só que eu postar no estatuto, a amiga tá na minha cama Que nóis fuma e transa 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 Que dói fuma e transa DJ Alex Rodrigues, agitando só as melhores Que nóis fuma e transa 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 E pulo seu dedo mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chofinho Entro descalço no vulcão em erupção Faço um assalto e ramo seu coração Hoje a perereca bebe só de canudinho Hoje a perereca bebe só de canudinho É socada na pepeca, é socada no cozin Hoje a perereca bebe só de canudinho Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Hoje a perereca bebe só de canudinho É socada na pepeca, é socada no cozin E pulo seu dedo mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chofinho Entro descalço no vulcão em erupção Faço um assalto e ramo seu coração DJ Alex Rodrigues agitando só as melhores Hoje a perereca bebe só de canudinho Hoje a perereca bebe só de canudinho É socada na pepeca, é socada no cozin Hoje a perereca bebe só de canudinho Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Hoje a perereca bebe só de canudinho É socada na pepeca, é socada no cozin Sexta-feira de bobeira, dez da noite ela me liga Perguntando qual é boa, diz que tá com uma amiga Maquiada e produzida, ela é uma tentação Eu nem penso duas vezes e mando a localização Encosta na revoada, que isso é rebe de quebrada Baladinha automotiva, piquezinho parar danada Reboque amigos do WT Desce copão e senta, senta Canta com as amigas Recalcada, fala mal, ela nos quenta e nem liga DJ Alex Rodrigues, agitando só as melhores Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta, 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 senta com as amigas Aquele forte abraço, Celso Pancadão Eu vou dar pro sem amor, que me fode diferente Eu vou dar pro sem amor, que me fode diferente Me dá soco na costela, me chama de sua puta Fode, fode a minha xota, novinho, filha da puta Fode, fode a minha xota Quer o som car? Fode, fode com vapor, fode com gerente Eu vou dar pro sem amor, que me fode diferente Vou dar pro sem amor, que me fode diferente Fode, fode a minha xota, novinho, filha da puta Fode, fode a minha chota Novinho, filha da puta Fode a minha chota DJ Alex Rodrigues, agitando só as melhores Fode, 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 fode a minha chota Droga, droga, pra levar na chota Vou dar, vou dar, sem amor, que me fode diferente Relax, take your time Tô envolvendo com a Alice e a Sara não pode saber Se a Carol descobrir, vai querer me bater Eu tô pegando elas e tô tacando foda Tô pegando as três Quero que se foda Gomes não é de uma Gomes é de todas Nós não é de uma Nós somos de todas Nós não é de uma Nós somos de todas Tá pegando as três E tá tacando todas Tá pegando as três DJ Alex Rodrigues, agitando só as melhores Peixeira, cafe, xereca, peixeira, café Peixeira, cafe, xereca, peixeira, café Peixeira, cafe, xereca, peixeira, café Pega, pega, pega nas três E tá tacando todas Aquele forte abraço Marcinho 47 Tô dia a dia plantado na boca Essa novinha passa e sempre me olha Ela comenta entre as amigas que é do Estrela que elas adoram Eu muito calmo e posturado, arrasto pra base Gêmea no ouvido Gostoso, marrendo Ela quer sentar Quer tomar Essa bandida tá querendo Reboque Amigos do WT Vamos embora Ela quer sentar Quer tomar Essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso Por menor do movimento Quer sentar gostoso Por menor do movimento Quer jogar gostoso Por menor do movimento Gêmea no ouvido Gostoso, marrendo Gostoso, marrendo Gostoso, marrendo Ela quer sentar, gostoso marrando Ela quer sentar, quer tomar, essa bandida tá querendo Ela quer sentar, quer tomar, essa bandida tá querendo Pindi e Alex Rodrigues agitando só as melhores Bota a calcinha de lado, fica de 4 e pino o rabo Fica de 4 e pino o rabo Bota a cozinha de lado Fica de quatro e pino o rabo Bota a cozinha de lado Esse plof plof me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de puta Esse plof plof me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de puta Que é o som car É assim lá Puxar meu cabelo Bota a cozinha de lado Bipiroca na tua buceta faz o barulhinho que é bolado Bipiroca na tua buceta faz o barulhinho que é bolado Bapu, 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 bate a buceta no saco Bapu, 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 bate a buceta no saco Esse plof flávio Carreta Explosão Bapu, 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 bapu DJ Alex Rodrigues Agitando só as melhores Essa mina bebeu uísque no baile, malé Em Brasor Quer dar pro DJ permissivo Pro produtor DJ Todo baile que o DJ toca Sempre rola no fundo do sim Elas me chamando no chat Pra colar de casalzinho Elas já sabem o esquema Que com nós não tem moagem É só tu sentar na cama Reboque amigos do WT Bebeu uísque mulher Já embrasou, agora quer dar pro DJ Premissivo pro produtor Caralho Bebeu uísque mulher Já embrasou, agora quer dar pro DJ Premissivo pro produtor Agora quer dar pro DJ Premissivo pro produtor Agora quer dar pro DJ Premissivo pro produtor Bebeu uísque mulher Já embrasou, agora quer dar pro DJ Pro MC pro produtor Agora quer dar pro DJ Pro MC pro produtor É o Vitão e o Vitão e o Mestão Então para de caô Agora quer dar pro DJ Premissivo pro produtor DJ Alex Rodrigues Agitando só as melhores Agitando só as melhores Amigo na pica sofrendo Vou tacar o pirula dentro E no bailão que essa mina vai descendo Vou tacar o pirula dentro Hoje a previsão DJ Alex Rodrigues Agitando só as melhores Vem sentando no meu piroca Ela conhece a favelinha, nunca mais quis ir embora Apresentei meu colchão e é disso que ela gosta Fumando e transando de tanto foder Bateu na rica, na vinha, na broca Foi só pau e coca-cola, pau e pau e coca-cola Depois de alimentar, depois de alimentar Carreta Explosão Foi só pau e coca-cola, pau e coca-cola Depois de alimentar, ela se atar na piroca Foi só pau e coca-cola, pau e coca-cola Depois de alimentar, ela se atar na piroca Vou passar, vou passar o peru na tua check Eu vou passar, vou passar o peru na tua check Eu vou passar, vou passar o peru na tua check Eu vou comer tua buceta dando soco na costela Eu vou passar, vou passar, vou passar na tua check DJ Alex Rodrigues, agitando só as melhores Ela se atar na piroca Ela se atar na piroca Ela se atar na piroca Ele tem fotinha de peça Jeito marrento, cabelo na régua Bigode feliz Do jeitinho que eu quero Vai, vai, minha moceta Vai, minha moceta Pensa rando em mim Tá pistola na let checa Vai, vai, minha moceta Pensa rando em mim Tá pistola na let checa Vai, vai, minha moceta Vai, minha moceta Pensa rando em mim Tá pistola na let checa Na onda do entorpecente Que ela faz a posição Na onda do entorpecente Que ela faz a posição Na sequência da botação DJ Alex Rodrigues Agitando só as melhores Botação Com o rabo pro alto Toma na let checa Na sequência da botação Com o rabo pro alto Toma na let checa Na sequência da botação Vai, vai, minha moceta Vai, minha moceta Pensa rando em mim Tá pistola na let checa Aquele forte abraço Celso Pancadão Reboque amigos do WT Mais uma força Que é o Soncar Jura pra mim, você jura Vou botar minha piroca pra fora Tua joelha gostosa e me chupa Jura pra mim, você jura Jura pra mim, você jura Vou botar minha piroca pra fora Tua joelha gostosa e me chupa Vai, minha moceta Jura pra mim, você jura Jura pra mim, você jura Vou botar minha piroca pra fora Tua joelha gostosa e me chupa É só botar o piro pra fora Lama a maceta de pão É só botar o piro pra fora Lama a maceta de pão A joelha DJ Alex Rodrigues Agitando só as melhores Que boquinha rainha da puta Quando eu morrer Eu quero ser enterrada de quatro É porque assim a terra Vem me comer do jeitinho que eu gosto Um bota, o outro tira Um bota, o outro tira Tá tendo disputa Que é o Soncar Um bota, o outro tira Um bota, o outro tira Tá tendo, tá tendo disputa Pra botar na pipoca Tá tendo, tá tendo disputa Pra botar na pipoca Bota, o outro tira Bota, o outro tira Bota, o outro tira Bota, o outro tira Tá tendo, tá tendo disputa Pra botar na pipoca Carreta, o outro tira Carreta explosão Pipoca Bota, bota, bota na pipoca Bota, bota na pipoca Tá tendo, tá tendo disputa Pra botar na pipoca Bota, bota na pipoca Reboque amigos do WT Bota, 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 bota Bota, bota na pipoca Bota, bota na pipoca Bota, bota, cato, 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 cato Cato, 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 cato Cato, 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 cato Cato, 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 cato BG e Alex Rodrigues Agitando só as melhores Me foge no campo lá no primo Ou no beco lá na reta Te foge no campo lá no primo Ou no beco lá na reta Corradeiro na minha Corradeiro na minha Carreta explosão Corradeiro na minha xereca Com a tropa do Jeta Corradeiro na minha xereca Com a tropa do Jeta Corradeiro na minha xereca Com a tropa do Jeta Corradeiro na minha xereca Com a tropa do Jeta Corradeiro na minha xereca BG e Alex Rodrigues Agitando só as melhores Agitando só as melhores Corradeiro na minha xereca Com a tropa do Jeta Corradeiro na minha xereca 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 Aquele forte abraço Marcinho 47 Corradeiro na minha xereca Corradeiro na minha xereca Bate palma pra ela que ela tá de parabéns Bate palma pra ela que ela tá de parabéns Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem, joga andar, bunda pro trem Ela vai, vem, joga andar, bunda pro trem Ela vai, vem, vai, vem, joga andar, bunda pro trem Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem, joga andar, bunda pro trem DJ Alex Rodrigues, agitando só as melhores Ela bate, 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 palma com a bunda Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem, joga na bunda Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem, joga na bunda Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida que eu tenho Em vez de você, fica pensando nele Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica uma vez Quica de novo Fica uma vez Fica de novo Fica uma vez Pedi Alex Rodrigues Agitando só as melhores Carreta Explosão A pretinha chama a atenção Olha o corpão da branquinha A morena produzida Trabalhada na marquinha É o bote das sábias Olha a tropa das novinhas Fica loucona de droga Só passar a bucetinha Olha a tropa das novinhas Fica loucona de droga Só passar a bucetinha É o bote das sábias DJ Alex Rodrigues Agitando só as melhores Carreta Explosão É o bote das sábias Olha a tropa das novinhas Fica loucona de droga Só passar a bucetinha É o bote das sábias Olha a tropa das novinhas Fica loucona de droga Fica loucona de droga Sequência de Seu quase eu passo o suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lobes Reboque amigos do WT Seu quase eu passo o suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lobes Sequência de o tomatoma Sequência de o tomatoma Sequência de o fode Seu quase eu passo o suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lobes Seu quase eu passo o suado Seu quase eu passo o suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lobes Sequência de o tomatoma Sequência de o fode DJ Alex Rodrigues Agitando só as melhores Onde couro brabo Do jeito que ela fode comigo É sensacional Eu tô na zona de conflito Eu beijo tua boca com moda tabuda Eu chupo o teu peito Tu fica maluca Vem de lesão, não vai Vem sentado, vem Oi na pica do pai Oi na pica do trem Vem sentado Gostoso e pro pai Vem Vem DJ Alex Rodrigues Agitando só as melhores O moleque é bolascov Desce, desce, talarica Com a boleta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel descove Desce, desce, talarica Com a boleta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não o moleque é eu lá descove Desce, desce, talarica Com a boleta na minha pica Carreta explosão O moleque é bolascov Desce, desce, talarica Com a boleta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel descove Desce, desce, talarica Com a boleta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel descove Não corre, não corre não, talarica Sua filha da puta Kelson K Aqui sim tem qualidade Não corre não, talarica Sua filha da puta Ninguém sepa Vou arrebentar Não corre não, talarica Sua filha da puta Ninguém sepa Vou arrebentar Eu queria ser abelha Pra pousar na tua flor Mas como... Reboque amigos do WT O seu corpo Fica tudo Te penetrou Te penetrou E não te machucou Penetrou Catucou Penetrou E não te machucou É cantucada, é cantucada, é cantucada toda hora É cantucada muito forte na chachota das cocotas É cantucada, é cantucada, é cantucada toda hora É cantucada muito forte na chachota das cocotas Eu queria ser a bela pra pousar na tua flor Mas como não sou a bela picadura que entrou no seu corpo Te catucou, te penetrou, não te machucou Penetrou, catucou, penetrou, não te machucou DJ Alex Rodrigues, agitando só as melhores Mão marrinha, só já buscou que fala muito e não faz nada Mão marrinha, alô trapa da Azuzinho Mão marrinha, admitem, admitem, quer o som car Mão marrinha, de fuder, 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 fuder Mão marrinha, admitem, 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 meu Mão marrinha, de fuder, 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 fuder Mão marrinha, tu tá falando que é foda Fofó, tu tá falando que é foda Fofó, quero ver tu me aguentar Embraseada a 12 horas Quero ver tu me aguentar Embraseada a 12 horas Colocando em... DJ Alex Rodrigues, agitando só as melhores Bota tudo na minha shorta Mão marrinha, admitem, 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 meu Mão marrinha, de fuder, 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 fuder Mão marrinha, admitem, 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 meu Mão marrinha, de fuder, 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 fuder Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Cê tá na pica de mim e cê tá na pica de mim e cê A pica de mim e cê tá na pica de mim e cê tá na pica de mim e cêAT Digi Alex Rodrigues, agitando Só as melhores Vai chacar, vai chacar, vai chacar, vai chacar, vai chacar, sai, bebi, curti, zoei Agora eu tô sofrendo com a revoltada Oi, sofri, bebi, bebi, liguei, chorei, agora tu sustenta a caputaria ou casei Oi, bota pra mim, não volto, fica comigo, não fico, vai sofrer as consequências Carreta Explosão Dito, bota pra mim, não volto, fica comigo, não fico, vai sofrer as consequências de um cachorro arrependido Dito, bota pra mim, não volto, fica comigo, não fico, vai sofrer as consequências de um cachorro arrependido E de Alex Rodrigues, agitando só as melhores Dito, bota pra mim, não volto, fica comigo, não fico, vai sofrer as consequências de um cachorro arrependido Dito, bota pra mim, não volto, fica comigo, não fico, vai sofrer as consequências de um cachorro arrependido Dito, bota pra mim, não volto, fica comigo, não fico, vai sofrer as consequências de um cachorro arrependido É hoje que a santinha vira puta aqui no... Gelson Car Debaixo da umbrela ela é paciça, 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 rana me aplica Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu E não importa onde... Carreta Explosão Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja Reboque Amigos do WT Dito, bota aqui no baile do Elipa Debaixo da umbrela ela é paciça, 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 rana me aplica Debaixo da umbrela ela é paciça, rana me aplica Debaixo da umbrela ela é paciça, rana me aplica Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceta E de Alex Rodrigues Agitando só as melhores A quarentena acabou, hoje tem baile do pega Acionei todas as piranha aqui Então vai subir no cateca Roça dos caras da boca Roça a buceta na perna Eu tô pirocada na buceta dela Ela da buceta Carreta Explosão Ai, 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 ai que puta maravilha Ai, 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 ai que puta maravilha Ai, 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 ai que puta Ai, 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 ai que puta maravilha A quarentena A quarentena Reboque amigos do WT Acionei todas as piranha aqui E vim na favela A quarentena acabou Hoje tem baile do pega Acionei todas as piranha aqui E vim na favela Então vai descer no cateca Então vai subir no cateca Roça dos caras da boca Roça a buceta na perna Só vai descer no cateca Ela não brilha DJ Alex Rodrigues Agitando só as melhores Que é o Soncar Caiu no meu papim Já era, caiu o bagulho, fui Já vieram, mas bota, bota, tu Judeu Caiu no teu papim Já era, caiu o bagulho, fui Já era, caiu o bagulho, fui Já vieram, mas bota, bota, tu Judeu Bota, soca, bota, tu Judeu Tch 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 merit Charito Explosão Fima, fima, senta e costa Tu fica de 4, no bota a bota Papo reto, menino, vou te fazer uma provoca Caiu no meu papo reto Caiu no meu papo reto Caiu o bagulho, fui Caiu o bagulho, fui Caiu o bagulho, fui Bota, bota, tu Bota, soca, bota, tu DJ Alex Rodrigues Agitando só as melhores Música Reboque amigos Do WT Reboque amigos do WT Mais uma força Que é o Soncar Que é o Soncar Carreta Explosão Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é Carreta Explosão Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é É namorar pelado E joga as mãos acima Batida palma da mão E deixa o seu corpo Vai descer mais até o chão E joga as mãos acima Batida palma da mão E deixa o seu corpo Vai descer mais até o chão Agora eu quero ver Quero ver você pular Agora eu quero ver Quero ver você mexer Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você beijar Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é É namorar pelado Beijo na boca É coisa do passado DJ Alex Rodrigues Agitando só as melhores Que é o som car Que é o som car Que é o som car Vejo amor Doando no ar Buscando em algum lugar Eu vejo o som Sempre a brilhar Lembro da luz Do seu olhar Lembro quando eu te encontrei Meu Deus me apaixonei Pura viração Desejo sedução Não sei dizer O que eu sinto por você Não sei falar É lá É lá Aquele forte abraço Celso Pancadão Loucura, loucura Paixão já virou fixação É triste, eu te toco Eu vejo o rosto do som É Não sei dizer O que eu sinto por você Não sou sem falar É lá É demais É seu amor Eu vejo o rosto do outro no ar Buscando em algum lugar Eu vejo o som Sempre a brilhar Lembro da luz Do seu olhar Eu vejo o rosto Do outro no ar Buscando em algum lugar Eu vejo o som Sempre a brilhar Lembro da luz Do seu olhar P.J. Alex Rodrigues Agitando só as melhores I can feel you coming right Now when you dream And when you fly Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Why? When will you see me in your life? When will you come and when we fly? Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh I can't see you now And I feel you are Carreta Explosão Now when you come and ride All my life When you come and dream I want to fly When you come and ride All my life When you come and round I want to fly When you come and ride All my life When you come and dream I want to fly When you come and ride All my life When you come and round I want to fly DJ Alex Rodrigues Agitando só as melhores I don't want you to fight Don't want us to say goodbye But I know that we're falling apart I don't need your life And if you don't see my life Reboque Amigos do WT I don't want to fly Don't want us to say goodbye But I know that we're falling apart I don't need your life And if you don't see my life Tell me how we're not going and ride I don't want me to fly Don't want us to say goodbye But I know that we're falling apart I don't need your life And if you don't see my life Tell me how we're not going and I know D.J. Alex Rodrigues Agitando só as melhores Cheers If you'll be strong It's better for you I will be strong And live without you There's a new way To live without life Fight Kelsunkar Kelsunkar Oh-oh-oh-oh Don't let me wrong Oh-oh-oh-oh I will be strong Oh-oh-oh-oh Don't let me rise I live my life Wonderful life DJ Alex Rodrigues Agitando só as melhores Oh-oh-oh-oh-oh Don't let me wrong Oh-oh-oh-oh I will be strong Oh-oh-oh-oh Don't let me rise I live my life Wonderful life Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh 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 Oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh 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 Se inscreva no canal. 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 E aí DJ Alex Rodrigues, agitando só as melhores. Se inscreva no canal. E aí 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 E de Alex Rodrigues, agitando só as melhores. Música E de Alex Rodrigues, agitando só as melhores. Música Reboque amigos do WT. Música Música DJ Alex Rodrigues, agitando só as melhores.